Olá amigos da Rede Melo Norte, nós estamos aqui na WordCast que é o Luiz Norte, a estande da Miltek, a estande do Tricaster, é a maior empresa que trabalha no mundo inteiro com esses cenários virtuais, é aí que a Rede Melo Norte produz. Nos próximos dias, durante toda a programação da Rede Melo Norte, você vai conhecer como são feitos esses cenários virtuais, como é toda essa tecnologia que hoje a Rede Melo Norte já detém. Olha, um grande lançamento e daqui a poucos minutos, a MIS Universo estará aqui mostrando como foi feita a transmissão do MIS Universo para todo mundo. Ela vai estar mostrando aqui com todos os detalhes e a gente vai estar mostrando para você na Rede Melo Norte. Até lá!